Amigos e amigas de ferros, aqui é o deputado federal Zé Silva, presidente do partido Solidariedade em Minas Gerais, o 77, passando para pedir seu voto e seu apoio para vereador Geraldo Donde, 12222. Eu que já tenho uma história de trabalho com toda Minas Gerais, a gente foi presidente da EMATER, secretário de Estado do Trabalho, secretário de Estado de Agricultura e deputado federal no quarto mandato teria uma forte parceria com Geraldo Donde como vereador. Peço seu voto, vereador Geraldo Donde, 12222 e vamos juntos!